Festa Festa É o pior de eu roubar E uma mentira Olha para ti Para o que eles te fizeram Os olhos no céu Os olhos no céu Os olhos no céu Os olhos no céu Os olhos não me chamam Esse homem Esse homem Esse homem É sempre teu nome E fala como se vai Para o lugar Eu não Me ligar Eu não sei quem sou eu 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 Olha para ti Para o que eles te fizeram Os olhos no céu Os olhos no céu Os olhos no céu Já sei ni que não Já sei que não Já sei que não Já sei que não Eu não sei quem sou eu Os olhos no céu Os olhos no céu Os olhos no céu Os olhos no chão Os olhos no chão Os olhos no chão